Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. MT. Piloto e mais três pessoas morrem em queda de avião em região de Mata. Um avião de pequeno porte caiu em uma chácara próximo à rodovia MT-130, região de Primavera do Leste, MT. Na quinta-feira, 31, quatro pessoas morreram no acidente. O piloto, Dallan Toledo Martins, de 27 anos, Juvenal Intringer, 63 anos, e os filhos dele, Guilherme Venturini Intringer, 33 anos, Lucas Venturini Intringer, 32 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram retirados do avião e encaminhados para o Instituto Médico Legal, IML. Ainda segundo os bombeiros, a suspeita é que o acidente aconteceu devido ao mau tempo. Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro, RB, o modelo Cessna Aircraft 210, PTIG, tem um registro de aeronave privada para serviços aéreos privados. O sistema aponta a situação de aeronavegabilidade como normal. O status da operação é negada para táxi aéreo. Ainda não foi confirmado qual era o tipo de voo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a aeronave pertence a Jorge Francisco Mira, dono de uma cooperativa. Ele não estava no voo. Ainda de acordo com o G1, as causas do acidente são investigadas pelos Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa, e pela Polícia Civil de Mato Grosso. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do. Maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre ovnis mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.